Olá pessoal, eu sou o DiasGhost e no vídeo de hoje, galera, nós estamos de volta, eu e Pocão, para mais uma batalha de casas. Não, na verdade hoje vai ser diferente, Pocão, vai ser batalha de prédios. Hoje nós não vamos construir casas, nós vamos construir prédios baseados nas famosas espadas, nas espadas mais lendárias do Minecraft. A de ferro e a de diamante. Não, qual que é a espada lendária? Olha, spawn meu amigo, Big Betta e Royal Guardian. Ah, mas Jess, tem a espada lá tal nova aí do mod novo que dá tantos de dano, ela é mó bonita. Não, mano, a espada é terno e lendária assim, vai ser a Big Betta e a Royal Guardian. Desculpa, empolguei. Mas galera, vai ser o seguinte, aqui na nossa canal a gente é muito Betinha, Betinha é amor. Então eu vou fazer a espada da Betinha, Big Betta, e o Pocão vai fazer o prédio Royal Guardian, beleza? Então galera, não esqueçam de metralhar de like esse vídeo que é muito importante e continuem sugerindo ideias para batalhas de casas, no caso aqui foi prédio, né? Mas sim, continuem sugerindo e vamos que vamos pro vídeo de hoje. Vamos começar então, eu tô com uma imagem de verdade aberta aqui, mano. Ô, ô, sai daqui! Esse lote é meu! Sai! Ah tá, sorry, sorry. Vamos lá, galera. Lembrando que vai ser um prédio, galera, simples, por causa do tamanho que a gente tem pro lote, né? Não vai ser que tem... Oh my God! Oh my God! Tá, eu escuto Foo Fighters assim. É mesmo? Não é... Não é oh my God não, mas tudo bem. Peraí, galera, eu vou fazer o seguinte, vou trazer um pouquinho pra cá. Beleza. Vai ser um prédio simples, a gente tá começando pela base da espada, tá, Poc? Beleza! Beleza, aí a gente coloca aqui, ó, uma porta que é a entrada do nosso prédio. Beleza. E aqui, galera, já pra deixar bonito, a gente vai pegar esse bloco aqui. Vamos pegar lá belíssima, bloco marrom, pra ficar tudo marrom. Eu não preciso mobiliar não, né? Não, não, isso aqui não é a série da autêntica. Beleza. Ok, galera, essa é a base da nossa espada. Ah, o muro também foi aumentar, tá, galera? Porque como vai ser um prédio, né? Como é que eu posso dizer? É uma parada bem verticalizada, né? Uma construção bem verticalizada. Nossa, que português! Aí aqui, galera, a gente subiria, né? Aqui vocês já estão vendo a forma, né? Onde é que a gente segura? La espada. Beleza. Jess, sabia que eu sempre sonhei em morar numa cobertura, Jess? Eu quero morar, cara. Não, não, tá muito exagerado, galera. Diminui isso aqui. Pelo amor de Deus, Spock. Pelo amor de Deus, meu filho. Jess, pegar e pinar pipa lá de cima. Legal. Aí, aqui eu acho que ficaria interessante fazer assim, galera. Tipo assim, imagina que isso aqui é um elevador panorâmico, tá ligado? Você chega ali embaixo, tem um elevador panorâmico. Nossa, legal, legal, legal. Gostei. Gostei. Não, você tá inventando muita moda, velho. Que negócio de panorâmico é esse? Mas, mas, ué, é, é, fazer o quê? Isso aqui é um prédio, né, Pock? Não é só uma espada. Tá. Beleza. Aqui. Aí. Aí. Aí agora, galera, o que acontece? A espada da Big Berta, ela é, assim como a Royal Guard também, ela é assim, ó. Ela é toda aberta pra todos os lados, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Como assim ela é aberta, velho? Que papo é esse? Eu não sei falar o nome disso aqui, cara, é por isso É a guarda Não sei se é a guarda É aquela parte do meio É a guarda Não, tem guarda não, isso aqui não é policial Ai, engraçadão Tá, beleza Galera, agora eu preciso ver onde virá a Pock A lâmina da espada Eu não sei se eu faço de argila Vou fazer de argila, vai Eu acho que eu vou aumentar isso aqui, viu, galera Tem grandes chances Tem grandes chances É isso aqui que eu quis dizer Pã, 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 pã Pã, pã, pã Pã, 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 pã Pã, 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 pã Nossa, eu nem tava Tava, 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 tava Beleza, aumenta aqui também, galera Pocão Minha espada tá ficando bonita Ó, eu praticamente Vou falar assim Eu tô no mesmo processo de andar Peraí, galera Isso aqui tá errado, tá não? Ah, não, tá, não Tá certinho Tá certinho, meu filho Tá Aí aqui agora A gente pode aumentar a lâmina A lâmina escarlote Na verdade Lâmina Eu vou aumentar isso aqui, ó Como é que tá indo Sua arroial guá? Ah, o negócio aqui já tá bonito Elegante, né Tá simpático Tá sorrindo pra nós Nossa Tá, agora sim, galera Agora vai rolar Uma festa Lá no apê Nossa, esse pô Pode aparecer Não, pá Pá Para Oh, sorry Hoje eu tô muito músico, véi Eu tô vendo Ó, galera Porque, galera Ontem o Jazz tocou violão Acho que o Jazz Qualquer dia deve tocar violão Pra vocês Quando eu toquei violão? Ah, é no vídeo do Authentic É Tem Jazz Ah, moleque Tá aí, galera Tá aí Aí agora Querendo ou não Isso aqui é um prédio Então nós vem aqui, ó Põe aqui os vidrozinhos Se não solta uns dois Pera aí Eu soltei dois, né? Isso Solta dois Aê, moleque Beleza Eu acho que eu vou fazer isso aqui, galera Tipo, sei lá Será que vai ficar legal? Eu tivesse que colocar Banner Pra parecer porta de janela Tá ligado? É o prédio Miniberta Mostrando a qualidade De um bom edifício Jazz, é sério A minha você vai falar Pocão Hoje você não foi criativo Sério? Não, tô brincando Tá bom, tá bom o negócio aqui Tá bom, Jazz Eu tô literalmente Orgulhoso da minha pessoa Galera O que acontece A Big Berta Ela tem Um contorno preto, não é verdade? Então tá aí Aí agora a gente pega aqui O bloco de vidro Oh, mano Olha que estiloso Este negócio Você me respeita Respeita o pai Respeita o seu fã, meu filho Pera, tem coisa errada aqui Calma Eu vi de rato Ah Eita Lasqueiros Aqui Janelas amarelas Beleza, galera Aí agora a gente vem aqui Aí depois a gente vem aqui agora Beleza Cara Muito louco Tá, beleza Agora, galera Vai vir um tchan legal Que eu tô pensando aqui, ó Peraí Onde é que tá a janela? Precisa achar a janela Tá A janela tá aqui Certo? É isso? Tá Por que que tem essa janela solta aqui? Não é pra ser assim não Mas tudo bem Jens, vou falar um negócio pra vocês Já tô quase terminado Já terminei Galera, eu vou tentar fazer uma parada agora Pock Uma parada, mano Legal Olha isso, galera Olha o que que eu vou Olha o que esta pera vai fazer, meu Esta pera Olha essa pera, bicho Eu vou fazer um negócio aqui Sim, galera É isso mesmo Eu não vou falar pro Pock O que que é Porque quando ele grer Eu vou falar O que? Não gritando assim Porque é muito irritante, né Mas Vai ser tipo isso Mano Isso aqui tá ficando legal Minha gente E galera As cores que eu escolho Tipo, se eu me avarando Com vidro verde Eu acabei de falar Uuuuh Ai, eu sou Nossa, eu sou esperto Pera aí, galera Eu achei que eu vou fazer assim, ó O que que tá aqui, tá? Por que? Porque vocês vão entender Já vou mostrar pra vocês Por que que eu tô fazendo isso Porque aqui, ó Aí fica melhor O panel de vidro, ó Entendeu, Pocão? Entendi, Jazz Ó O meu prédio Ele não tá Pra um Vamos supor Um boneco assim Do nosso tamanho Do Minecraft morar É algo bem simbólico, tá? Não, não Não, é, claro O meu também não é Fih Não mora ninguém aqui É que às vezes a galera Tá esperando que vai morar Cada um em um andar Não mora não, galera Não mora não Dizem que mora ninguém, rapaz Aqui eu vou fechar, galera É Quem mora aqui No primeiro andar Infelizmente É prejudicado Tá? Ó, eu moro Mano Prédio familiar Você sabe Como que é prédio familiar? Eu também consegui um prédio familiar Essa janelinha aqui, galera Eu queria que fosse bem familiar mesmo Eu vou fazer só isso aqui, ó É prédio mais baixo, né? Prédio com menos andar Não, o meu tem bastante Não sei, não Não, tá normal É familiar também Ó Você tá me vendo aqui, ó Meu nome aqui, ó Eu tô, tô vendo O meu tá nessa altura Olha o meu onde é que tá, Poc Tá, agora Eu vou fazer só Aqui a entradinha Do prédio Só pra ficar bonitinho Tá ligado? Se não A gente não valoriza a construção, né, Poc? Não, não Tem que valorizar a construção do amigo, né? Você botou a árvore? É Sim, colocou Galera, eu vou quebrar essa Ah, mas eu vou quebrar essa árvore Não, Jess Minha árvore, ela é muito mais do que linda Very, very beautiful Mano, eu sempre faço essa estradinha Todos os meus Minhas casas têm isso aqui Eu sou muito Repetitivo Estradeiro Repetitivo e apelativo Ah, moleque, confessou, galera Vamos lá Agora eu ponho aqui as preste plate, né? Vocês já estão acostumados Ah, novidade nenhuma Beleza Mas é bonitinho demais, mano Terminei Eu também terminei Eu quero que você julgue a criatividade do meu projeto exemplar Ah, Spock, eu acho que você está se achando Ah, Deus Obrigado Beleza E aí? Pode olhar aí? Não, não Sai, sai, sai O meu você já vai ver Pera, pera Eu vou fazer só um último detalhezinho, galera Eu preciso fazer esse detalhe Beleza Só isso aqui, galera Só pra terminar E eu E zaz 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 Terminar Pão Pão de presunto Deixa eu ver aqui Só pra terminar aqui Beleza, galera Fechou Olha só Um último tour aqui Pelo nosso prédio Big Berta Ficou maroto Ficou maroto Então tá aí Chega mais Pocão para ver o meu prédio Ó, eu vou aí Eu vou aí Vem, vem, vem Eu fui Caraca, Jess Essa é a Betinha prédio Aí aqui, ó Ficata aqui atrás O seu tá bonito, velho Mas tá Ah, eu vi o seu Sem querer Olha As varandinhas, tá ligado? Não, tá muito bonito, velho Tá Se eu fosse você Eu construiria isso Minecraft épico Nossa, imagina o prédio Big Berta Vocês gostariam de ver, galera Ia ser a loucura Nossa Pode ver o seu? Pode Nossa, que legal Você fez ela Fincada na terra, mano Detalhe Ó, só pra você ver A árvore É o cabo É o cabo Nossa, mano Que legal, galera Olha Olha o cabo aqui É uma árvore Mas fez uma árvore de acássia Tipo isso, né Aham Deixa eu entrar aqui dentro Ver o espaço rapidinho, mano Ah, o seu tá mais passoso Que o meu, velho Eu imagino, né Deixa eu dar um tour aqui, galera Da espada Royal Guardian Essa porcaria de árvore aqui também Ah, não, para Ela tá combinando Aí eu fiz o negócio aqui, né Pra valorizar Um pouquinho mais As cercas e tal Galera, tá aí, então Espada Big B E espada Royal Guardian Se você curtiu mais A espada Big Berta Você vai digitar 1 Se você acha que eu ganhei Digita 1 Se você acha que o Spock ganhou Com a sua espada Royal Guardian Você vai digitar 2 Então é isso, galera Ficamos por aqui Não esqueçam de deixar o seu joinha Favorito vídeo Pra ajudar Também a compartilhar E tudo mais Até a próxima Falou E foi Tchau, pessoal Falou Falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí